Olá, seja bem-vindo ao canal. O presidente da CPMI do 8 de janeiro, Arthur Maia, representante do Partido União, expressou sua indignação em relação à manobra realizada pelos parlamentares aliado ao governo Lula, que resultou na convocação apenas de bolsonaristas para depor perante o colegiado. Maia classificou essa ação como um tapa na cara da opinião pública. Na terça-feira, a comissão aprovou as convocações do ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, Mauro Cid, dos ex-ministros Anderson Torres, Augusto Heleno e Braga Neto. No entanto, os pedidos para convocar o general Dias, ex-chefe do GSI e o atual ministro da Justiça, Fravio Dino, foram rejeitados. Por meio de suas redes sociais, Arthur Maia afirmou que pautará esses requerimentos quantas vezes forem necessários, enfatizando que é inaceitável ouvir apenas um ato. Ele reforçou seu compromisso em garantir a imparcialidade e a busca pela verdade nos trabalhos da CPMI.